E aí Uma coisa bem sutil como o popô você papaga o melô ou ou então isso ALO! OU! 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 E aí? Pode parar, hein? Sumiu! Ah, nunca tem homens interessantes nessas festas! Olá, mocinhas! Maniféla for, maniféla! Você tem de boa! Olá! Eu sou Loreta! Loreta é um guide! Alguém vestir com a mão como você só pode ser um trilionário excêntrico! OU! OU! OU!